Fala galera, e aí tudo beleza? Espero que sim, e aqui é o Lulhocker trazendo pra vocês mais uma parte de Portal. E galera, eu cheguei à conclusão de que não dá pra fazer nada ali naquela parte, então eu vou tentar fazer alguma... Eu andei tentando bolar aqui algumas paradas, então vou tentar, vou ver se isso aqui dá certo. Vou fazer o seguinte galera, não sei se isso vai dar certo, não vai dar certo, pera, vou tentar fazer o seguinte. A parada vai vir aqui, vai cadê a bolinha? Não, eu já sei, eu já sei o que eu vou fazer, eu vou deixar esse cubo aqui, certo, beleza. Aí eu vou ficar aqui, esperando a bolinha vir, cadê a bolinha? Não tem bolinha ali, pera. Não tem bolinha, tem... Tem algum lugar que tem uma bolinha aqui, que eu sei. Pera. É do outro lado. Ali ó, ali ainda... Tá tirando bolinha? Ô caralho, é aqui, aqui tem. Uma, vou tirar ali. Beleza. Beleza. Eu vou tentar fazer esse... Não sei se vai dar certo. Vou tentar, vamos ver se dá certo. Ela não corre, mano, ela anda lerda demais. Puta merda. Eita, porra, tá vindo, tá vindo. Passou. Não deu, não deu. Eu vou tentar, na hora que ela passar, eu pisar aqui, ó. Depois eu saio, vamos ver. Vamos ver se vai dar certo. Vamos lá. Passou. Já era. Ela vai ficar batendo ali. Sobe aqui. Porra, deu certo. Caralho. Eu fiquei pensando aqui uma cota antes de começar a gravar o vídeo, tá ligado, galera? Mas beleza, deu certo. Vamos lá. Pra cá, então. Pega o cubo. Vambora. Vambora. Pra cá. Pra cá. E aí, deu certo. Porra, que dificuldade, hein. Porra, que triste. Aqui. Ah, deve ser. Vamos ver. Pô, que mancada. Vou ter que matar o meu cubo companheiro, velho. O cara me ajudou tanto. Beleza, né. O que eu posso fazer? Carto aqui. E aí. Essa Gladys é muito filha da puta, velho. Testamento não pode continuar até que seu cubo companheiro tenha sido destruído. Tá, eu já entendi, ô vagabundo. Tá. Eu fui mais rápido a incinerar o cubo. Eu sou insensível, então, né. Beleza. Ai, ai, ai. A gente vai ganhar um bolo, né. Ah, tem um lugarzinho aqui. Ah, tem um lugarzinho aqui. Deve ser um desses lugares escondidos, né. Do Retman. Tem um radinho aqui, daqueles ali, ó. Tem umas paradinhas aqui. Não dá pra entrar na porta. É só alguns lugares que fogem da área dos testes mesmo, galera. Não dá pra entrar na porta. Mas nada demais. Beleza, vamo ver. Vamo aí. Pra cair ali eu vou morrer. Olha então, né. Ué. Consegui. Ô, porra. Tch. Beleza. Beleza. Vamo ver. Vamo lá. Vamo lá. Não cair ali agora. Como é que eu fiz mesmo? Ah, foi ali. Tô. Beleza. É, foi... Foi easy até. Plataforma aqui. Calma. Tô perdido agora, hein. Acho que não era pra eu ter vindo aqui, não. Pera. Ah, tá. Entendi. Calma aí. Vamo calma lá. Olha. Não deu. Eu tenho que jogar em algum lugar ali, galera. Ou ali. Ali eu acho que também não fui, né. Não, ali eu acho que é de onde... Não, vim dali. Tô perdido aqui, hein. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Conseguimos. Vamos lá, então. Ih, caralho. Não, mas beleza. Só fazer isso aqui. Beleza. Subimos mais um pouquinho. Partir ali. E aqui. Vamo lá. Beleza. Tem que apertar aqui. Só que tem que ter um cubo por aqui. Eita porra. Vamo aí. Caralho. Mais essa merda. Bom, vamos ver o que dá pra fazer, né. Vamo entrar aí. Agora eu não estou entendendo nada, velho. Sério mesmo. Vamos lá. Aqui. Vamos ver. Porra nenhuma aqui, calma aí. Velho. Agora ficou complicado o negócio aqui. Vamos ver. Ai, caralho. Pera, já sei. Tem ali. Vai aqui. Vai. Vamos lá. Vamos ver se dá certo. Ele vai tirar ali. Aí, vai batendo a parada aqui. Boa. Oh, quase me acertou. Agora ali um. Eita. Deu uma travada na minha net aqui, galera. De leve. É, eu vou ter que fazer essas paradas aqui, mano. Porque senão não vai dar. Por hora, né? Essa mulher está tentando me matar, velho. Vamos lá. Ponto. Mais um. Beleza. Agora vou acertar um ali. Ué. Tá aqui. Atirou. Foi. Beleza. Maravilha. Agora falta... Esse um aqui. Vamos ver. Agora um. Um aqui pra... Acho que não tem mais nenhum, não. Beleza. Agora eu não preciso mais me preocupar com os caras. Vamos tirar essas paradas aqui pra não me machucar. E... Vamos pensar agora. Vamos ver. Calma aí. Tinha que ter... O certo aqui era que tivesse um botão pra eu apertar. Mas não tem, velho. Apertar. Vamos ver aqui. Pra trás. Tem. Não tem. E eu fiquei fechado aqui pra dentro também, né? Beleza. Maravilha isso. Opa. Oh. Meu Deus. O que eu fiz? Caralho. Ih, mano. Ah, tá. Beleza. Ó. Então, o negócio vai ser o seguinte. Eu ainda não sei o que vai ser. Vamos ver ali. Não dá. Então. Então vai ser o seguinte. Vou dar um negócio aqui. Isso não vai dar certo, velho. Mas beleza. A gente não vai saber se não tem que tá, né? Vamos lá. Não. Puta que pariu, viu? Acho que tem que ser um pouco mais pra cima, galera. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo. Vamos lá. Aqui, ó. Aqui. Aqui dá. Aqui dá. Dá até daqui, ó. Quer ver? Põe ali assim. Beleza. Aqui chegamos já. Aí. Caralho. Eu não sei o que. Eu faço a mínima ideia do que eu tenho que fazer. Aí. A gente vai jogar um. Um ali assim, ó. Vamos ver. Vamos ver uma coisa. Não vai dar certo. E se eu jogar ali? Olha aqui. Não vai dar até. Interessante. Vamos ver. Calma aí. Vai, tira essa bosta. Vai, velho. Porra. Nada. Na verdade, é só pular aqui. É, Manolos. Não sei o que tem que fazer, não, mano. Vou subir aqui de volta. Galera, eu vou dar um corte aqui. Vou tentar descobrir o que tem que fazer aqui. Eu não tô sabendo. Será que se eu acertar isso aqui? Vamos ver. Porra nenhuma, velho. Caralho. Eu tenho que achar um lugar pra apertar um botão pra abrir essa porra aqui, ó. Vou dar um corte, galera. Até. Galera, depois de muito pensar, eu tive uma ideia. Não sei se vai funcionar. Mas vamos lá. Opa. Ah, errei. Droga. Bom, vamos ver se vai funcionar. Merda. Aqui, aqui, aqui. Olha aí. Foi ali. Não, não deu. Pera. Pera que essa ideia aqui... É foda, galera. Quer ver, ó. Vamos ver. Não, não deu. Ó, a minha ideia é que a bola entre ali, saia dali. Pra vir bater aqui, eu venho aqui e aperto esse botão, viu? Só que é difícil fazer isso rápido, né? Então vamos lá, de novo. Aqui. Aí, aqui. Vamos ver. Vamos esperar de novo. Vamos lá. Tira. Aí. Vai, 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 vai. Funfou, caralho. Puta, que pariu, velho. Agora. Vamos ver como isso pode me ajudar, né? Bom, pelo menos já funfou a plataforma aqui. Ali não dá pra coisar. Então, beleza. Vamos lá. Caramba, mano. É difícil aqui, hein? Tô fritando o cérebro. Cacete, velho. Uh, consegui. Vou apertar esse botão. O que que ele faz? Ah, ele sobe aquela... Puta, já vi tudo já. Aqui. Aqui, vamos lá. Opa. Vai, 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 vai. Ai. Putz, pensei que eu não ia conseguir. Beleza, maravilha. Aí, agora... Agora eu não sei o que eu faço, né? Pera. Não. Ui. Ai, ai, ai. Se eu cair aqui, será que eu consigo? Não, melhor pular na plataforma ali. Ah, ficou aberto também ali, né? Ficou aberto? Acho que... Não. Sei lá. Vamos ver. Não, tá fechado. Nossa, que treta do caralho, velho. Jogo difícil. Quer dizer, não é tão difícil. É só pensar, né, galera. Soul River tá pior. Soul River tá aqui. Tá. Tô jogando isso aqui pra relaxar do Soul River. Porque, olha, eu vou te contar um negócio. Agora eu vou ter que fazer de novo. Ô, caralho. Vou ter que fazer de novo essa parada. Eu vou atirar aqui já. Beleza, vem. Não, vou atirar aqui, ó. Pronto. Vou atirar aqui, perto do cubo. Aí. Aí eu já pego o cubo e vaso. Vamos ver se dá certo, né? Cacetada, velho. Eu joguei o azul lá, né? Agora não vai ter mais jeito. Não vai. Beleza. Beleza. Vai rápido, rápido, rápido. Pega o cubo. Já era. Porra. Caralho. Caralho. Que difícil. Pera, e agora? Como é que eu saio daqui? Vamos lá. Aqui o negócio. Vamos aqui. Beleza. Passamos. Cacete. Que difícil. Meu Deus. Fora, filha da puta. O que é destruído? Calma, aí Pera, agora fudeu, né Tem que pular lá Não vou conseguir Ah, morri Eu sabia Beleza Tá, vamos lá Aqui E vamos lá Boa Beleza Beleza Pera Calma Aí, ô mano Tá complicado o negócio aqui, hein Nossa, tá me dando até um Uma tontura isso aqui Beleza Foi Opa, já sei Ali, ó Boa Ah, não, véi Ali eu acho que eu consigo, hein Vamos lá Ai, geral, ali, ó Não Morri Que merda, véi Puta Eu vou tentar, galera Quando eu conseguir Não, não vou cortar não Foda-se, vamos aí Divertido, tá divertido isso aqui Vamos aí Opa Aí Aqui assim Opa Boa Boa Aí Agora ali é a laranja, né Tá certo Ali Ali é a laranja Vai Ah, caralho Boa, mano Tá difícil aqui, hein Vai Cadê Cadê a parada Errei de novo Foi Nossa Tá, valeu Galera Esse vídeo aqui Ele vai ficar por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Clique em gostei Se você não gostou Clique em não gostei Foda-se, é o seu direito Se você gostou mais ainda Favorita o vídeo Se você gostou mesmo E ainda não está no canal Se inscreve aí Seja muito bem-vindo Porque aqui é tudo nosso Então beleza, galera Valeu Falou E até mais Tchau